Eita, cortei errado. O que? Cortei errado. Por que? E agora? O importante é você estar feliz. Fala, galera linda do meu coração. Pra quem não se conhece, meu nome é Karol Brasilim. Deixa o insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu vou falar pra vocês que eu tô aqui andando de um lado pro outro, na minha casa, andando de um lado pro outro, porque eu tô muito, muito ansiosa. Vocês sabem que Karol Brasilim acorda nos dias e simplesmente fala o quê? Quero me ver diferente. E hoje, eu acordei assim, querendo me ver diferente. Foi num dia desses que eu queria me ver diferente, que eu fiquei ruiva. Outro dia, eu fiquei careca. E assim vai. E hoje, eu não vou contar. Enfim, vocês já viram aí no título e simplesmente hoje, Karoline Brunzoline vai ficar com franjinhas. Franjinhas, franjinhas. Gente, eu nunca me vi de franja na minha vida. Só quando eu era muito pequenininha, que eu tinha o cabelo aqui, com franjinha aqui. Tipo de pinico, assim, sabe? Como se tivesse botado um pinico e me cortado o cabelo. Tipo isso. E depois, nunca mais. E hoje, eu decidi que eu quero me ver de franja. E é óbvio que depois eu vou gravar a reação da galera, porque eu acho que vai mudar bastante. E enfim, que como vocês me acompanham em tudo que acontece na minha vida, em todas as minhas mudanças, em todas as minhas loucuras, bora lá pro salão pra acompanhar tudinho. E antes de tudo, não esquece de deixar seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia a mais. Agora, bora pro salão. Vou pegar minha bolsinha e aceito e vai, junto. Olha com quem eu já estou aqui. Olha, a gente tá gelando agora. A pessoa que aceita todas as minhas loucuras, né? Não tem uma coisa que eu falo pro Mike, Mike, vamos fazer? Ele fala, não, acho que não, Carol. Eu falei, vamos ficar muito loira. Vamos. Vamos ficar ruim. Vamos. Vamos ficar morena. Gente. Não tem não. E aí, depois é isso, né? Nunca tem não pra gente. Nunca. Eita, cortei errado. Quê? Cortei errado. Por quê? E agora? Mike, pelo amor de Deus. Nossa, eu acho que vai ficar no meio da testa. Mike! Meu Deus! Eu vou se matar! Ai, meu, cortei muito, muito franja. Sério. Mike, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente vai ter que colocar um mega hair na franja. Que mega hair na franja também? Eu vou chorar. O cabeleireiro desse não vai precisar de um inimigo, né? Tcharam! Prontissi-sis-sis-sis-síssima. Nossa, eu fiz até uma make. Cabelão loirão. E a nossa franjinha. Agora, eu quero ver a reação da galera. O que você achou, Mike? Que bom! Adorou, filha? Escorregou a tesoura. A gente quis ficar gêmeos, ó. Deu nisso? Enfim. É isso. Agora eu vou pra minha casa gravar a reação da galera. Vou ligar pro João. Vou ligar pra Maria Nicole. Vou ligar pra muita gente. E pra Julie, que eu já tinha contado ontem pra ela que eu ia fazer. Gente, acabei de chegar em casa. Eu tô muito, 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 muito ansiosa pra ver a reação da galera. Hoje eu vou ligar pra todo mundo. Oi, amiga. Eu ia fazer francha hoje e você fez francha. Mentira. Eu ia fazer francha hoje e você fez francha. Você gostou? Amiga, eu gostei. Chegou dinheiro no salão. É que eu tinha que trocar um pedaço aqui do meu mega, da cor e tal. E aí chegou no final e eu falei, ah, francha. Amiga, faça assim, você vê mesmo. Aqui, ó. Amiga, ficou linda. Você gostou mesmo? Eu tô me achando muito estranha. Eu tô me achando muito vilã. Eu tô te achando diferente, mas eu gostei. Eu tô tipo três espias demais, sabe? Mas tá alto aqui, é normal? É porque ele fez tipo escova, sabe? Ah, tá, tá escovado assim. Amiga. Amiga, tá linda. Obrigada. Não, eu tô tipo o tempo inteiro assim, ó. Eu tava no Uber, assim. Amiga, você tá parecendo uma boneca. É porque você é linda, né, amiga? Ai, obrigada. Você gostou mesmo? Eu amei. É porque eu tô assim, eu tô acostumando com você assim. Ai, minha bateria. Tá no final. Ah, então tá bom, amiga. Que bom que tu gostou. Amiga, calma. Doida. Que bom pra carregar. Bus. Oi. Chamei. Amiga, você tá linda. Obrigada. Ai, que bom então, amiga. Eu queria ver tua reação, porque tua opinião é muito importante pra mim. Amiga, você tá parecendo uma bonequinha. Obrigada. Você jura? Eu juro, só que não dá certo não, amiga. Porque eu tenho um edemoinha aqui, ia ficar muito ruim. Aquelas. Eu ia ficar um cocô em mim, mas em você ficou tudo, amiga. Obrigada. Então tá bom, meu amor. Beijo. Bom trabalho aí. Beijo, amiga. Te amo. Tchau. Te amo. Tchau. Eu tô chocada. Portuguesa. Me vi. Manda mais foto, cara. Manda mais foto. Manda mais foto. Ela tá toda com um monte de foto. Agora vou ligar para a Julie Molina. A Julie é sempre a rainha das reações, né? Que ela é sempre muito sincera. Eu tô com um pouco de medo, no caso. Mas é isso. Vamos lá. Oi, amiga. Você já recora que você sempre me liga quando eu tô, tipo assim, nos momentos inusitadíssimos. Eu tô no meio da rua, amiga. Ela é de franzinha, querida. Eu não odeio. Eu não odeio. Eu não odeio, mas eu não amo. Eu não amo. Porque eu gosto muito do seu cabelo. Porque eu pensei que você fosse fazer aquelas franjas que tá na moda, sabe? Tipo... Qual? Brades não sei o que lá. Ah, tá. Tô ligada. Ai, mas eu queria mudar um pouco. Eu nunca tinha me visto de franja na vida. Ah, amiga, eu não sei. Eu acho que você fica parecendo uma criancinha, mas assim... O importante é você estar feliz. Ai, amiga. Eu amo ligar pra você nas reações. Porque você é sempre a melhor reação. É a mais sincera. Ai, você está descaco. Você está gravando? Óbvio. Ah, amiga, vai cagar. Aqui, da próxima vez você me liga, eu não vou acreditar. Se você estiver careca, eu não vou acreditar. Se você estiver com cabelo ruim, eu não vou acreditar. Eu te ligo toda vez. Porque tu é a melhor reação de todas, velho. Sempre. Ah, é uma droga, uma droga. Amiga, assim, eu juro, eu não odeio. Mas é porque não fica parecendo você. É. Eu estou me sentindo muito diferente também. Tipo, não parece eu. Mas não foi pior do que o cabelo vermelho. O vermelho tu traumatizou, né? Traumatizou muito. Mas eu, assim, amiga, eu dou uma nota 6, é 4. 4. 4. Então tá bom. Poderia ser 0, mas é uma nota 4. Então tá bom. Muito obrigada, amiga. Agradeço. Ó, a próxima vez você me ligar, eu não vou acreditar em mim. Já vou deixar claro aqui. Eu já estou ficando cabreira. Já deixando claro. Então tá bom, meu amor. Beijo, amiga. Beijo, saudade já. Beijo, te amo. Beijo, te amo, tchau. Beijo, te amo, tchau. Gente, detalhe que a Julia, ela saiu hoje de manhã aqui de casa. Ela estava aqui em casa, dormindo aqui. E eu contei pra ela, falei, nossa amiga, hoje eu vou fazer franja. Ela falou, não vai. Falei, vou. Eu tô com muita vontade e tal. Ela falou, não vai, amiga. Eu falei, vou. Aí ela achou que fosse uma outra franja, que eu não sei o que que é. Mas era essa, assim, bem menininha, bem garota. Agora eu vou ligar pro João. Ele, eu sinceramente tô ansiosa pra ver a reação, porque eu acho que ele nunca imaginou que eu faria isso. Então vamos lá. Que isso, vida? Cortei franjinha. Que que é isso, meu amor? Franjinha. De franjinha em tudo, vida. De franjinha em tudo. Tá linda, amiga. Você gostou? Tá parecendo uma boneca. Você não tá achando que eu tô parecendo as três espinhas demais? Mais ou menos, porque as três espinhas demais tem um cabelo curto. que, ó, com a arminha aqui. Por temptation, linda tava fóu. É, porque deu vontade, daí eu não quis hesitar. Tá parecendo uma Barbie, vida, você. Você acha? Mas gostou, vida, ou você vai terminar comigo? Não vou preparar nos anos. Mas você vai estranhar, eu acho. Porque eu vou fazer uma mudança amanhã no cabelo. Você vai, né? Amanhã, né? Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo, eu já falei. Você sabe, né? Tô com medo. Bem pré-casamento. A gente vai ficar os dois bem loiros, né, vida? Bem loiros, né, amor? Bem no casamento. Medo. Mas então tá bom, vida. Se você gostou... Eu achei lindo, Edu. Então tá bom. Obrigada. Eu tô indo pra sua casa, viu? Já tá. Tá bom. Eu vou terminar de arrumar a minha mala e eu já vou. Eu nem arrumei a minha. Vou terminar, que eu vou sair cedo, então já tem que estar nos trames. Tá bom. Beijo, beijinho. Tchau. Te amo, tchau. Me aparece uma boneca de frango. Obrigada. Gente, eu vou falar pra vocês que eu tô chocada, que eu pensei que ninguém ia gostar. Eu achei que ia ficar todo mundo muito em choque. Tipo a Julia, mais ou menos, sabe? A Julia é a única sincera desse rolê, eu acho. Porque eu acho que as pessoas, elas estão me enganando. Tava aqui pensando e lembrei de outra pessoa que é muito sincera. Que é a Mari Anisson. Mari Anisson é sincera. Mari Anisson vai falar a verdade. Se ela não gostar, ela vai falar. Eu tenho certeza. Então vou ligar pra ela agora. Quê? Quê? Como assim? Fiquei do nada. Decidi. Eu também tô. Eu tô parecendo muito uma espiã, véi. Eu tô parecendo uma Barbie. Ai, tu quer dizer então que tu não odiou? Não, eu gostei de verdade. Você gostou? Juro. Gente, eu ainda falei com o pessoal que eu falei que tu é uma das únicas pessoas sinceras. E eu pensei que a galera ia odiar, que tá todo mundo gostando. Eu falei, vou ligar pra Maria, que a Maria é sincera. Tudo que eu gostei. Mas é, é feito? Não. Nossa, eu juro, eu gostei de verdade. Eu tô chocada. Eu jurei que você não ia gostar. O João já viu? Sim, acabou de ver. Acabei de ligar pra ele. Ele gostou? Aham. Ele falou também que eu tava parecendo a Barbie. Parece muito. Gente, eu tô chocada que tu gostou. Olha, você achou feio? É, eu tô me achando muito estranha, né? Eu gostei, achei bom. Ai, obrigada então. Fico feliz. E quando eu vi nos stories que você ia cortar franja, achei que era meme. É meme. É meme. Mas então tá, que bom. Tô feliz que tu gostou. Eu gostei, de verdade. Obrigada. Beijo. Beijo. Gente, agora sim eu tô chocada. A Maria. Eu jurei que ela ia falar, nossa, odiei. Tô chocada. Que ela, senão eu tô desacreditada. Gente, a última pessoa que eu vou ligar é o Arthur. Eu tenho certeza que ele vai ficar em choque também. Então vamos lá. Você ganhou franjinha? Sim. E pintou? Aham. Eu tô muito... Eu tô muito vilã de filme. Hã? Você tá com o Billy Eilish. Ah, pronto. Pronto. O fã da Billy Eilish. Tá igualzinho. Você viu que ela colocou o cabelo assim, né? Não. Mas você colocou o cabelo também, né? Aham. Ah, que eu gostei. Você gostou? Juro. Eu gostei. Gente, eu tô me estranhando muito, amiga. Eu tô parecendo tipo meio espiã. Que espiã? Tá muito legal. Você gostou mesmo? Espiã. Juro que eu gostei. Ah, então tá bom. Eu tava muito de medo que a galera não ia gostar. Todo mundo gostou? Ó, ficou muito legal. Eu juro. Eu lembro que você tava falando que ia cortar franjinha, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí eu já acordei e falei, é isso. Eu não tô sendo falso, porque deve ter gente que... Enfim, tá sendo falso? Porque eu gostei de verdade, tá? Você gostou? Não, eu sei que você gostou se você tá falando que parece Billy Eilish, porque eu sei que você ama Billy Eilish. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Ai, amigo, obrigada, então. Fico feliz. Gostei muito. Aquelas. Aquelas. É falso? Não. Então faz assim pra eu ver. Ó. Assim. Ai, que mentirosa, velho. Não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém. A Dani não sabe. A Dani tá apaixonada. Véi, a Dani tá apaixonada. Ela mandou um monte de áudio. Mano, eu ia cortar hoje. Eu amei. Eu vou cortar agora que tu cortou. Ninguém sabe. Você já fez isso comigo uma vez, então eu sempre fico nas dúvidas. Você fica com o pezinho atrás, né? Eu já fico assim, então. Será que é mesmo? Será? Se você for me ligar, agora eu vou mandar as duas vezes. A Julie falou a mesma coisa, mano. Ah, mas eu adorei que a galera gostou. Tô criando coragem, deu gatilho. Eu vou colocar franjinha e tal, mas acho que vai ficar bem legal. É, então. Jamais imaginei. Mas então tá bom. Beijo. Obrigada. Tchau. Ah, gente, não vale. Eu sabia que em algum momento alguém ia me desvendar. Mas de todas as formas, eu ia contar pra vocês. Não se passa de uma peruquinha de tic-tac. Eu vou até tirar aqui junto com vocês, agora que eu já liguei pra todo mundo. Caroline já se viu diferente. Inclusive, eu adorei. E eu amei que todo mundo gostou. Eu tô chocada. Mas realmente, eu tava me estranhando muito. Eu prefiro essa Carol. Talvez um dia eu realmente acorde com essa vontade doida. Agora que eu vi que realmente eu gostei, que as pessoas gostaram. E eu faça. Mas no momento, não. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag franja. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.